Oi gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o Star Plus, a nova plataforma da Disney. Finalmente lançou aqui na Latino América, no Brasil e outros países. Esse aplicativo, se eu não me engano, já estava disponível na Ásia, na Europa, não sei se nos Estados Unidos também, enfim, é a versão adulta da Disney, onde temos séries maiores de 18 e afins, né? Algo, coisas que os menores não podem ver. Isso inclui filmes, séries, tanto Disney, né? Original Disney e compradas deles da Fox, que era antigamente que virou Star. Enfim, vamos falar sobre tudo nesse vídeo e eu vou mostrar pra vocês a interface, tudo que tem, o que eu achei, tá? Então vamos lá. O preço, todo mundo sabe que eu moro na Argentina, o preço aqui na Argentina, o preço mensual está 880 pesos, que na conversão do dia de hoje, dia 1º de setembro, que eu estou gravando esse vídeo, está 33,70 a conversão, então o valor é 26 reais, 26 reais mensuais. Comparando com o valor do Brasil, 32,90, sim, com a conversão está saindo um pouco mais barato, pois é. Esse é o valor mensual, o valor anual é 8.880, que seria 263 reais e no Brasil esse mensual seria 329,90. Também o mensual, o anual está mais barato. E o combo, né? Com os dois juntos, 995 pesos, 29 reais e 52 centavos. E no Brasil o combo seria 45 reais e 90. No Brasil está bem mais caro. Então, por que será? Comenta aí o que vocês acham, por que está mais caro. Aqui, vocês estão vendo a tabela, né? De valores, tanto no Brasil, tanto na Argentina. Estamos falando desses dois países. Tanto no Brasil, tanto na Argentina e outros países, como México, Chile, Colômbia, Costa Rica, Ecuador e o restante, também está aparecendo aí para vocês os valores em cada país. Por que estamos falando do Brasil e da Argentina? Bom, eu moro na Argentina, eu contratei daqui junto com amigos, a gente está dividindo. E agora eu vou mostrar para vocês. Bom, nós contratamos o mensal da Disney Plans, na verdade Star Plans. O mensal 880 pesos, né? Bom, aí vocês já estão vendo. Quando abre a plataforma, vai logo aparecer, né? Essa é uma série Andrés Calamaro, Bios. Você vai para o lado, vai falar dos jogos. Ah, porque também, né? Tem os jogos. Essa é a nova série da Selena Gomez, Only Murders in the Building. O que mais? Mais jogos, os Simpsons. Tá, vamos clicar aqui, primeiramente, na série da Selena Gomez. É uma temporada, já tem disponível três episódios para assistir. Eu ainda não assisti nada, né? Mas eu estou mostrando para vocês. Como na Disney Plus, tem aquela parte de sugestões, tem uma sugestão de filmes e séries. E também detalhes da série, né? Acompanha a história de três desconhecidos que compartilham uma obsessão por crimes e, de repente, se veem envolvidos em um... Se veem envolvidos em um... Se veem envolvidos em um... Quando investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio que mora em Nova York. Esteve Martins, Martins Short, Selena Gomez e Aaron Domínguez. Bom, a série parece muito interessante. Estão na minha lista para assistir. Já tenho três episódios disponíveis. Aqui, a gente vai descendo. Eles colocam os favoritos do Star Plus. American Horror Story. The Walking Dead. Love you, Victor. Doe Face. Esse Doe Face, essa menina, ela fez a... A série... A série da Wanda. Ai, olha, gente. Eu sou muito ruim com nomes, então já me esqueci. Mas, ah, eu achei que essa série fosse nova. Mas não, ela é de 2019. Tem quantos episódios? Dez episódios. E uma temporada? Sim, uma temporada. Nela também vai aparecer sugestões. Pra você assistir. E a parte de detalhes, né? Que fala sobre a série. Bom, voltando aqui, a gente tem todos os eventos, né? No caso, são eventos de jogos. Quem está interessado em ver jogos. Aí, aqui a gente tem comédia das animações. O Simpsons, o Simpsons, Family Guy, Futurama, Duncanville, Bob's Burg. Todas as animações temos aqui. Quem estava querendo ver o Simpsons, aqui na Star Plus. Vamos entrar, ó. Os Simpsons. Temos as... Nossa, não. Trinta e duas temporadas. Na televisão, acho que já apareceu até a trinta, né? Não sei. Alguém me diga aí. Até qual já apareceu. Aqui já está disponível a trinta e um. Com vinte e dois episódios. Com vinte e dois episódios. Ou já são trinta e duas e vai lançar a trinta e três. Isso que eu não sei dizer. Bom, continuando aqui no aplicativo. Coisas que você só vai ver na Star Plus. Que aí, temos o conteúdo original Impuros. Essa Impuros é uma série brasileira. Se eu não me engano, já tem uma temporada. Vamos ver. E a próxima temporada vai lançar... Não, tem três temporadas já. E a próxima temporada vai lançar diretamente aqui. Eu ainda não assisti. A série da Selena. Big Sky. A Teacher. Love Victor. Doe Face. Narciso Negro. Gente, eu vou falar pra vocês que eu estou muito ansioso. Porque ainda vai lançar muitas... Olha... Todo mundo sabe que eu amo a Argentina. Eu moro tanto aqui. E eu acho que deve ter umas cinco ou seis séries argentinas. Feitas diretamente por Star Plants. Que vão lançar até o fim do ano e ano que vem. Eu estou muito ansiosa. Eu achei que alguma delas já ia estrear agora. Mas infelizmente não. Pelas ruas aqui já tem cartaz mostrando. Mas infelizmente... Voltei a esperar um pouquinho mais, amigos. Bom, vamos lá. Programas ESPN. Bom, pra parte de quem gosta de jogos... Tem... Filmes em destaque. O Diabo Veste Prada. Deadpool. Love Simon. Alien. De Volta para o Futuro. O Caçador. E a Rainha de Gelo. Duro de Matar. Tem bastante conteúdo. Séries para maratonar. Mother Family. This is Us. How I Meet Your Mother. Homeland. Essas são as séries que estão entrando junto. Que não são Disney necessariamente, né? São Fox. Grey's Anatomy. 24 horas. Prison Break. Arquivo X. Aqui temos a parte de biografias. Em breve, jogos. Aqui vai ter Nova Zelândia vezes Argentina. Aclamados pela crítica. Bom, referente ao aplicativo em si, eu achei ele bem apagado. Isso aqui é o que? É um preto, né? Se você vê as propagandas, é tipo um rosa, vermelho, né? Então, eu achei que o aplicativo em si seria essa cor. Eu achei, assim, é parecido ao da Disney Plus. Igual, né? Só muda. Essa parte que é em preto. Mas eu achei que teria, que seria diferente. Bom, às vezes a gente espera bastante. E não tem o que a gente espera. Meus filmes e séries. Ah, esse aqui foi que eu já coloquei pra assistir. Aqui a gente tem alguns filmes. Tem uma sessão aqui que eu vi. Vou mostrar pra vocês rapidinho. Que é feito em Argentina. Esses aqui são os filmes que eu quero assistir. Sangre Blanca, Aire Livre, Recreo e a série. Aqui, produções latino-americanas. Ah, essa aqui eu não tinha visto. Produções. O que vocês estão achando? Você acha que tem bastante coisa? Esporte, o Simpsons. Aqui tá dividido. Esportes, viagens. Teria que ver exatamente como que é. Sucessos de militeria. Titanic, Deadpool. Armageddon, Pearl Harbor. O dia depois de amanhã. Velozes e Furiosos, o Robô. Diabo Veste Praga. Tem bastante coisa. SOS e investigação. Tô mostrando tudo aí pra vocês a tela, hein? Bom, mas realmente tem bastante coisa. Ah, e tem essas aqui, ó. Essas coleções, produções argentinas. Que eu falei pra vocês. Deve ter, não sei. É porque, como a minha conta é daqui, né? Não sei se tem produções brasileiras. Pode ser, né? Quando eles se focarem mais em séries daí. Aqui a gente tem filmes argentinos. Provavelmente, em breve, quando lançar as séries, vai ter séries também. Aqui nessa parte. Parte de produções argentinas. Produções latino-americanas. Ah, e aqui já tá entrando as brasileiras. A Cadabra. A série do Christopher, que é mexicana. Comédia, drama, policial, romance. Gente. Isso aqui é o que? Filma ou uma série? Uma série argentina. Bom, tem bastante coisa pra você escolher pra poder assistir. Ai, eu não sei ainda o que eu vou assistir por primeira vez. Uma série que eu queria muito assistir era a Lost. Aqui. Finalmente. Aqui, Lost. Tá disponível. Lost tem quantas temporadas? Seis temporadas. Eu já assisti, mas eu quero voltar a assistir. Tá, muito bom. E essa série, gente, o meu inglês é péssimo. Desperate House Ride. Estava na Netflix. Saiu porque entra aqui na Star Plants. Também são oito temporadas. Bom, as duas séries que eu tô muito ansioso de antigas é essa e a Lost. Eu fiquei achando que DLC ia entrar aqui também, mas eu busquei e não encontrei. Mas ela tá disponível lá no Globoplay agora, né? Não sei quem tem Globoplay e viu. Ela e o One Tree Hill, Losses da Vida. Bom, gente, aqui dá pra você escolher partes séries. Aí você só vê partes séries. Ah, essa pose. Essa pose tava na Netflix, né? Tá passando lá. A nova temporada de pose vai estrear diretamente aqui também. Aqui é a terceira temporada. Parte séries, a gente viu. Parte de filmes. Ai, tem coisas pra gente ficar por horas vendo, né? E ESPN. Que vou ser bem sincero pra vocês. Essa é a parte que eu não vou entrar nunca, né? Nunca vou assistir. Bom, aqui na parte tem pra explorar. Aqui é a minha lista de coisas que eu já coloquei que eu quero assistir. Downloads. Dá pra você fazer o download. E a parte de perfis, né? Eu e Rafa, que é o meu amigo que a gente fez. E, bom, o aplicativo é isso, né? Como estreou faz um dia, né? Estreou ontem, pelo menos. Tô gravando esse vídeo hoje, dia 1º de setembro. Não tenho muita coisa pra dizer. Eu só queria mostrar aqui pra vocês como é o aplicativo. Não sei se vocês têm intenção de contratar. Se você tem, deixa o comentário aqui. Queria fazer esse unboxing. Esse review, né? Mostrando pra quem tem interesse em saber como que é o aplicativo em si. Né, gente? Bom, eu vou finalizar aqui essa parte. Parar de gravar a tela pra vocês. Bom, é isso. O que vocês acharam? Vocês acham interessante? Vale a pena pelo valor? Se você tiver o combo R$45,90 aí no Brasil? O que você achou do aplicativo? E me fala o que vocês estão ansi... Vocês que vão contratar o aplicativo. O que vocês querem assistir? A primeira coisa que vocês querem assistir. Comenta aqui pra mim, tá? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo. Deixa o seu like, comenta, compartilha. Pras pessoas que também têm a curiosidade de saber como que é o aplicativo. E quem sabe contratar ele. Tá? Se inscreve no canal. Vou tentar fazer novos vídeos assim. E tem muito conteúdo aí no canal. Se é a sua primeira vez aqui, muito obrigado. E nos vemos num próximo vídeo. Tchau! Agora eu vou ver aqui se eu assisto alguma coisa no Star Plus. Ainda não sei. Ai, tanta coisa pra assistir. Tantos aplicativos. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!